Olá, Enzos e Valentinas, eu tenho uma notícia pra dar em primeira mão Estou entrando em uma nova era Não coincidentemente, ou coincidentemente, mas eu quero dizer que não foi coincidência Ela começa no mês de outubro E eu acho que assim, pra entrar em uma nova era Você tem que deixar as coisas do passado muito bem resolvidas Porque você tem que entrar nessa nova era mais leve, etc e tal Senta, que hoje vai ter história Não acontece de todo vídeo eu contar a minha história de vida Mas a minha história de vida é bem rodada Não no sentido que você tá pensando, não Eu rodeio o mundo Eu e a pobre Felina Rica, o Cristal Peludo Vou pegar ela aqui pra ela aparecer e ser testemunha desse relato Gente, essa é a Malu, o Cristal Peludo A pobre Felina Rica A gente já viajou por muitos lugares Nessas idas e vindas, quando eu decidi que eu ia morar no Brasil novamente Dessa vez uma pessoa bem diferente de quando eu saí Bom, eu vou resumir aqui Eu fiz intercâmbio na Suécia por um ano, 2014 pra 2015 Aí em 2017 eu saí de novo do Brasil, dessa vez para trabalhar na Polônia Fiquei lá por quase três anos Julho de 2020 eu me mudei pra Estônia Fiquei lá na Estônia até julho de 2021 E vim para o Brasil A preparação para vir ao Brasil foi de seis meses De resolver burocracia, enviar mala, etc, etc, preparar o psicológico E aí teve um momento que eu falei assim Nossa, eu vou ficar um mês viajando Porque eu tive que fazer uma ponte aérea em Portugal E ficar lá por causa da gata Que da Estônia pro Brasil ia dar quase 30 horas de voo Assim, de viagem, né? Não de voo Nessa época que eu pensei, nossa, eu vou ter que deixar um mês de vídeo gravados Como eu vou fazer isso? Pensei, hum, vou fazer um vídeo de perguntas e respostas As pessoas estão querendo muito, né? Ai, muita gente quer saber da minha vida E aí, eu perguntei lá no canal E eu recebi muitas respostas 105 no total Não sei se eu vou conseguir responder todas nesse vídeo 15 de junho de 2021 Que eu peguei essas perguntas Outubro de 2022 Eu estou respondendo elas Mas é isso, gente Perguntas que já deveriam ter sido respondidas Pra entrar na nova era Eu achei que ia ser legal encontrar Com o meu eu do passado Pela pergunta dos cristais E entrar nessa nova era assim, ó Livre A primeira pergunta É uma pergunta que todo mundo me pergunta bastante Ai, muito prazer Eu sou o Breno Moreiru Se eu sou uma elia de turetas gringas de Tudo Bom Me siga no arroba Breno Moreiru Que é no TikTok, no Instagram e no Twitter Sentindo um brilho estranho em tomar conta do seu corpo Não é estranho, não É de vivacidade É porque você se tornou um cristal E com o seu brilho a gente vai manter o ecossistema funcionando De onde veio o apelido Enzos e Valentinas Bom Quando eu comecei no YouTube Eu comecei, na verdade, trabalhando em outro canal Que não deve ser nomeado Porque eu fui muito abusado psicologicamente Mas eu tinha uma entrada que era Olá, gente bonita Olá, gente bonita O apelido Enzos e Valentinas Foi porque eu queria falar para O mundo E aí eu pensei Ai, eu ia falar Olá, pessoas da internet Mas ia ficar Tipo assim, depois que eu vi Que ia ficar muito parecido com a Foquinha, né Poxa, eu quero ser original E aí eu pensei Como eu consigo falar Para um grande número de pessoas Se 95% dos homens brasileiros São Enzos E 97% das mulheres brasileiras São Valentinas De acordo com o censo Moreru Enzos e Valentinas Seria a escolha mais sensata Agora que está crescendo Tá notando alguma diferença De quando você tinha 30 ou 20k? Algo tá mais difícil Ou mais fácil? É engraçado Porque acho que eu tinha batido 100k já Foi em junho Eu bati 100k em abril de 2021 Senti A maior diferença foi o dinheiro Gente, acho que eu nunca falei isso, né? Eu estava lá na Estônia Nos períodos finais Antes de viajar para o Brasil Com um emprego E o YouTube Quando eu decidi Que eu precisava de um emprego É porque o YouTube Só estava pagando as contas básicas E eu fazia mestrado E eu não tinha dinheiro Para pagar o próximo semestre E aí eu falei Puts Vou ter que trabalhar Porque eu tinha bolsa O mais bem colocado Da universidade No mestrado E aí eu recebi duas bolsas Mas não foi suficiente Para pagar o semestre Aí eu falei assim Não, vou ter que trabalhar Arranjei um emprego assim De última hora Graças à indicação de uma amiga Quando eu entrei no emprego Eu fiquei um mês fazendo treinamento Foi um caos, gente Não consegui postar muito vídeo E eu não queria falar também Que eu estava fazendo tudo isso Porque era parte do plano De voltar para o Brasil E era uma coisa muito importante para mim Sei lá Não queria zicar, sabe? Porque senão se eu falasse Eu ia ficar muito ansioso E o povo ia ficar Ai, quando você vem Quando você vem Eu não queria essa pressão Eu já tinha muita pressão Na minha vida E aí quando eu comecei a trabalhar Passou um mês O canal cresceu muito mais Do que já tinha crescido E a receita melhorou muito Então eu tinha duas receitas E eu não saía de casa Não fazia nada Nem viajar a Dava Eu morava 15 minutos A pé do aeroporto E não podia viajar Por causa da pandemia Devia ter esperado, né? Mas enfim Eu acho que a diferença Que eu mais notei Foi a conta bancária Mas depois que eu vim para cá Eu gastei todo o dinheiro Mobiliando a casa E agora Voltou a ser a conta Assim Ninguém vive de adicência Hoje em dia, né? Só vive de publi Eu não vivo de publi Mas eu acho que está mais difícil Porque o YouTube também Não está recomendando os vídeos Então se você puder recomendar aí Por favor A Sônia Ai, Sônia Um beijo A Sônia é muito especial Inclusive Ela me deu um presente Que eu guardo com muito carinho Vou pegar É Um porta-velas Com vários cristais A Sônia perguntou O que mais te incomoda Em ser uma figura pública? Nada Assim, eu não me vejo como figura pública, né? Na nova era Eu vou me ver como figura pública Primeiramente Meus parabéns pelo 120k Adoro seu canal Segundamente Quais são as suas expectativas Com o YouTube daqui pra frente E saúde mental? Pois não sei você Mas estou surtando Enfim Muitos beijos e amor As minhas expectativas com o YouTube Era de Aumentar A proporção Do tipo assim Ah, eu queria apresentar uns eventos Ter uns quadros mais elaborados Mas acho que eu tô sempre em mudança Agora que eu tô entrando numa fase de vida Com mais estabilidade geográfica Eu acho que eu tô Entrando na nova era Pra fazer umas produções mais elaboradas O que mais? Minha saúde mental Apesar de estar entrando na nova era Assim, melhorou muito Tipo, morar no Brasil Eu acho que foi Voltar a ter uma vida integral No sentido de Ter uma vida com Lazer Social Conforto Família Amor Bichos Acumular Bens materiais Coisa que eu não podia fazer Porque eu tava sempre viajando Mas Farda Se você tá surtando Lembre-se que aqui no ecossistema Não existe Rinite Depressão Ansiedade Amidalite E gases Camila Você pretende fazer mais collab? Se sim Faria com os meninos do Diva Depressão Gente, essa collab aconteceu Ai, foi tudo Até arrepio Eu acho que foi, tipo A primeira collab presencial que eu fiz Eu já fiz com o Gregório anteriormente Eu fiquei muito nervoso Acho que hoje em dia eu ficaria mais relaxado Porque foi muita coisa de uma vez, entendeu? Eu cheguei no Brasil Eu contei que tava aqui Ai eu fui pra lá A gente gravou Mas eu queria fazer mais collab sim Eu queria fazer collab com a Lorelay Com a Foquinha O Matando Matosu a Grito Drag Box Deixa eu ver Vanessa Wolf Samira Close Ai, todo mundo Ai, até era um podcast do D-Studio Ai, podcasts Queria participar de vários Queria ir no Wanda E aí, gay Herói é minha O que mais? Ai, comenta aí Eu quero fazer muitas coladas De qual cantora pop Você tem ranço E por quê? Ai, nenhuma me veio à cabeça Se eu lembrar aqui Eu falo Morar por cinco anos com a Kendall E conhecer todas as Kardashian Jenner Ou não morar com a Kendall E não conhecer nenhuma Gente, prefiro ficar sem conhecer nenhuma Que é a minha situação atual, né? Qual o seu tipo de vídeo favorito de fazer? Exemplo Vlogs comentando sobre festas Expandos podres, etc Eu gosto muito de fazer os expandos podres Mas eles me deixam podre Porque tem que reunir muita informação E geralmente é tipo uma semana de roteiro Vai, mexe Vai, volta Festas Amo, mas sempre fico com fome Vlogs Amo, mas sou eu que edito Eu sou muito lerdo pra editar Eu perdi o timing Os que eu não gosto de fazer Quando eu tenho pressão demais pra fazer Tipo, aconteceu uma coisa muito grande Tem que correr e ir lá e fazer E todo mundo fica Ai, quando vai sair esse vídeo? Aí eu posto o vídeo que já tava programado Ai, mas você vai fazer o outro vídeo? E eu falo Sim, vou fazer É isso que paga minhas contas, né? Como foi sua reação com o seu crescimento? Você se assustou? Eu não sei Eu acho que como eu tô sempre vivendo o crescimento É muito difícil eu me ver Tipo, olhar pra além de mim Tipo, me olhar de fora Acho que eu tô precisando fazer isso, né? Porque todo mundo que eu falo assim Fala Nossa, uau Mas eu ainda não vejo isso Eu acho que tipo Coisas que me deixam Tipo, não me assustam Mas tipo, ligam a chave assim É quando acontece uma coisa de fora Por exemplo A Pabllo me seguiu A Love Fox Do Cansei de Ser Sexy Tipo, já me seguia E ela foi muito importante na minha adolescência E é uma fase que eu guardo com muito carinho E aí, quando eu vi que ela me seguiu Eu fiquei tipo Sei lá Foi meio que acolher assim Meu adolescente interior E a gente conversa muito Amigos de zap Ai foi Nossa, acho que tipo Esse foi um dos maiores assim Teve a collab com o Dia da Depressão também A gente conversou um monte Ai eles são os amores A gente ainda conversa Brinquei com os gatos Conheci São Paulo pela primeira vez Tipo, tem muito mais gente assim Que me segue também E aí eu fico muito abobado De verdade Às vezes eu tô parado aqui em casa E penso Nossa, gente Eu meto a língua do povo na internet E isso pagar as minhas contas Só que eu tenho que parar de tipo Pensar só em pagar as minhas contas Acho que eu quero ir além Tudo bom? Dreno Não se sente sozinho sem gravar com mais alguém? Acho que não Mas eu na época lá na Estônia Eu me sentia sozinho Todo dia Além de tipo Claro, tinha a Malu Mas eu falo de pessoas, né? Eu era muito carente Hoje em dia eu vejo isso Tipo, muito emocionado Com qualquer carinha que eu conhecia E o povo lá é Se aqui você acha que o povo pode ser frio Lá é 100 vezes mais Às vezes eu acho que é muito difícil Encaixar uma pessoa a mais nos vídeos A não ser quando é esporádico Aí eu tenho a ideia formada O que você acha da rivalidade Entre os Arianators E os fãs da Britney Spears? Existe? Eu sou fã das duas Amo que amo Breno Tu se arrepende de ter feito algum vídeo do canal? Me manda beijos Tem um vídeo que eu deixei ocultado Que eu não tava numa fase muito boa Quando eu mudei pro Brasil E aí eu fiz Tipo, foi meio que um desabafo assim Chamava Desabafo em Iceberg Eu tirei porque é um vídeo muito Pessoal, acho que eu precisava externar assim E aí eu fiz isso gravando esse vídeo Mas eu acho que ele cumpriu o propósito dele E não tem muito a ver assim Deixar ele lá, sabe? Porque eu também não quero continuar recebendo comentário Dessa parte assim Acho que é o único Qual a melhor e a pior qualidade de ser influenciador? Manda beijos, te amo A melhor Ah, eu acho que é quando As pessoas me abordam na rua Porque, né? Eu não abordo as pessoas Tipo, ah, você assistiu meu canal? Eu acho que é isso Tipo, eu gosto muito Quando o que eu faço Vai além do meu quarto Aqui no estúdio Que eu tô gravando Me faz acreditar que é real mesmo Sabe? Minha imaginação vai a lugares O tempo inteiro Então, quando isso acontece Tipo, me dá um saculejo E fala, Breno, é real A pior qualidade Gente, eu vejo que Sei lá Às vezes eu me sinto eternamente no terceiro ano Da escola E é tipo assim Quem é mais confiante Quem é mais posudo Quem aparece mais Eu nunca fui de aparecer muito Às vezes Quase sempre Eu sou muito assim Real Eu não vou vender um estilo de vida Ah, maquiado Do tipo, nossa Olha a vida que ele vive Eu acho que isso me afasta assim Da idealização que as pessoas têm Em relação à vida de influencer Tipo, eu não sou rico Eu não tenho o último carro E querendo ou não Sendo influencer Você se compara muito com outras pessoas Por causa de número, né Às vezes, tipo Eu vejo gente que tá na mesma faixa ali De seguidores Que eu e já conquistou muito mais coisa E às vezes eu vejo gente Que tem muito mais seguidores E muito menos engajamento Acho que é isso Breno, quais youtubers você acompanha? Nanats A Pisces A Vanessa Mack Eu acompanho também Uns gringos A Micaela Teors Naomi John Eu gostava muito da Ashley Do Best Trust Mas a gata parou de fazer vídeo A Lorela Eu acompanho muito mais no podcast Porque eu não sou muito de parar E assistir vídeo Só quando eu tô tipo assim Meu Deus Eu preciso de um entretenimentozinho Aí eu ligo o YouTube Assisto muito o canal dos meninos também Do Diva Depressão Deixa eu ver A Kendiane Dinamarquesa Safia Nigar Nigor Pronúncia Dinamarquesa O que te fez criar esse canal perfeito? Eu acho que Quando eu trabalhava no outro canal Eu não tinha tanta liberdade Pra falar Do jeito que eu queria as coisas Eu sempre pensei que eu queria fazer Mini dossiers Mini documentários Não que eu faça Mini documentários Mas eu queria vídeos mais longos E elaborados Com mais pesquisa E detalhes Eu acho que isso ocupa muito mais tempo Mas me deixa mais feliz Do que tipo postar Gente eu gravava 15 vídeos por semana No outro canal Tá passada? Tudo bem que não tinha a minha imagem né? Era só áudio Mas ainda assim 15 vídeos Quando vai fazer vídeo Com o Diva Depressão? Já fiz Quando vai gravar Com os meninos do Diva Depressão? Já fiz Quando fará uma collab Com os meninos do Diva Depressão? Nós vamos fazer mais uma? Teve algum momento Da sua vida aqui no YouTube Que pensou Se não der certo agora Eu desisto pra sempre Desse sonho Gente O YouTube foi um sonho plantado Nunca foi meu sonho Porque eu era Muito mais tímido E eu nunca pensei em me expor Acho que por muito tempo Eu não quis me expor Sem gay né? Tipo Eu vivi um relacionamento heterossexual Por 5 anos E constantemente Eu tinha que esconder As partes de mim Tipo assim As partes gay Que no caso São 100% Nessa época Eu me escondia bastante E foi o auge do YouTube Assim Eu acompanhava muito PC Siqueira E eu nunca pensei Em ser YouTuber Mas calhou De eu trabalhar Com isso E ser forçado A trabalhar E hoje em dia Tipo Eu não me vejo Fazendo outra coisa O meu momento De vai ou racha Foi quando Lá em 2020 Eu falei Se eu não bater 100 mil seguidores Em um ano É um sinal Que não é pra eu Continuar fazendo E aí eu bati E aí eu tenho a placa Então eu acho Que é um sinal Tipo Ainda eu tenho O mesmo empenho E a fé Que eu tinha De isso vai dar certo E eu sei Que eu sou bom O suficiente Pra isso Que eu tinha lá No primeiro vídeo Que eu gravei No apartamento Que eu morava Lá na Polônia Eu mantenho Até hoje Tipo Eu sei que eu sou capaz Eu sei que eu sou bom O suficiente Hoje em dia Eu vejo Que é muito mais Sobre aparecer Tá lá constantemente Do que de fato Falar Gente É um trabalho Muito duro Porque sempre Na minha vida Foi Querer ser reconhecido Pelo meu trabalho E eu Entendi que Parte de entrar Nessa nova era É entender Que não necessariamente As pessoas vão me reconhecer Pelo trabalho duro Sabe E sim Por como eu apareço Você se importa Com os xingos Que recebe No tiktok Por fãs da Sem sal Não Como você lida Com eles Faça o conteúdo Em cima Para os números Virem para mim Qual o vídeo Que você mais gostou De fazer Eu gostei muito De fazer O vídeo Da Kylie O tour pela Kylie Cosmetics O vídeo da Virginia O vídeo da Hailey também O vídeo Da entrevista Da Meghan Markle E do Harry Para a Oprah Nossa Esse vídeo Foi tenso Mas eu gostei De fazer Ai gente Deixa eu só Responder mais Umas perguntas Aqui Essas perguntas Foram todas Sobre canal Tem umas perguntas Da Kylie Kardashian Jenner Na verdade Qual o defeito Que você não passa Pano para as Kardashian Jenner Nossa Vários Tem gente Que fala Que eu sou Hater Tem gente Tipo assim O povo quiser Falar Pode falar Eu Acho que é isso Que eu falei Do tipo Eu vou ser Muito franco Aqui Eu não vou Ficar maquiando Verdade Jogando açúcar Onde não precisa Eu vou falar O que tiver que falar Eu acho O blackfishing Delas Pesadíssimo Apropriação cultural Como um todo Acho Que a Kylie Não se posiciona Em muitas coisas Tipo o vídeo Da Meghan Esse eu gostei Muito de fazer Também Apesar de ter Gravado de madrugada E não poder falar Muito alto Mas isso Não transpareceu No vídeo Ah Eu acho Que tem horas Que elas Podiam ficar Caladas Sabe Quando vai Falar De vida Cotidiana Tipo Fazer cosplay De pobre Acho isso Insensível Outros defeitos Expondo os podres De Kendall Jenner Pode ver aí O que você Mais odeia No mundo Das Kardashians Jenner O fato De eu não ser Adotado por elas Qual foi O barraco Mais interessante Para você Da família Kardashian Kylie Kendall Brigando por roupa Como se precisasse Ah Esse vídeo Eu amei fazer Vou deixar Aqui pra você Assistir Por que você Escolheu o nome Cristal Beiçudo Para Kylie Jenner Parabéns Pelo 120k Gente Veio Eu falava Beiçuda 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 Mas a Kylie Tem essa coisa De intocável E aí Eu chamei ela Aí no cristal E foi isso Deixa eu só olhar Umas perguntas A mais aqui Vou responder Umas da Malu Outra sobre Morar fora do Brasil Umas mais pessoais Eu vou deixar Pro outro vídeo Acho que eu vou fazer Uma série Tem tanta pergunta Em nome dos proclamados Enzos e Valentinas Questiono a vossa senhoria Malu Moreiro Ganhará um irmão Ou irmã Para chamar de mini Enzo Ou Valentina Ganhou dois Na verdade Restituiu-se A fraternidade Que é o Link Antônio O gato Que eu já tinha Aqui no Brasil Mas grande demais E pesado Para transportar Ai gente Olha que gato Mais sensual Sedutor O Link adora dormir Qualquer horário do dia Se eu deitar Para dormir Ele vem correndo Ele é muito carinhoso E tem Porque A Lilo Eu pensei em chamar Ela de Valentina Mas ela não tem Cara de Valentina Ela só tem cara De Lão Tá querendo De um maior Né paizão Todo mundo acha Que eu não gosto De cachorro Mas A Lilo É a prova viva De que eu amo cachorro Que Essa cachorra comeu Super bonding Essa cachorra comeu Fita Metade da minha casa E tá aqui ó Eu amo a filha Eu amo a filha Então sim A Malu Ganhou irmão Era uma coisa Que ela queria Now what A Malu Odeia os dois Ai O sonho da Malu É ficar sozinha Eu e ela de novo Mas impossível Agora Como levou a Malu Para vários países Bom Quando eu fiquei sabendo Que eu ia pra Polônia Eu já dei meus truques E aí fiz a documentação Da Malu Foram seis meses ao todo Eu tenho até aqui Um notes Tinha que colocar um microchip Aplicar uma vacina antirrábica Depois de aplicar um microchip E após 30 dias da vacinação Realizar coleta Para o exame de sorologia Eu fiz isso em 2017 Tinha que pagar Um atestado de 321 reais Atestado de trânsito internacional Com documentos que comprovem os dados Do proprietário RG E do animal Cártese de vacinação E atestado de microchip O transporte Eu tive que enviar o sangue da Malu Para Recife Eu acho Só tem dois ou três laboratórios Que fazem isso no Brasil Aí tem uma quarentena de 90 dias Após a data da coleta do sangue E aí durante essa quarentena Adquirir as caixas de transporte No caso da Malu foi flexível Termina da quarentena Entrar em contato Com a divisão de defesa agropecuária Para receber o CVI Que é o Certificado Veterinário Internacional Aí tinha que levar no aeroporto Um dia antes Esse negócio dura tipo 24 horas Um dia antes da viagem Aí você volta pra casa No caso do aeroporto que é longe Uma hora pra chegar Rapidão Você pega esse papel Aí volta pra casa Aí no dia seguinte viaja Aqui ó Até três dias da data agendada do aeroporto Volte ao seu veterinário E solicite um atestado de saúde Aí na data agendada Eu fui lá Fiz isso E aí viaja até dez dias Após a emissão do CVI Que é esse que vai lá no aeroporto E aí dentro da Europa É tranquilo A Malu tem o passaporte polonês E foi de boa Pra circular ali dentro da Europa Depois Pra vir pro Brasil Ah eu vou deixar um vídeo aqui Mas basicamente Eu achei que A documentação dela Por ser brasileira Era válida Mas aí no mês que eu fui viajar Não era E aí eu tive o embarque recusado Tive que remarcar a passagem Aí vai 600 euros Ali na chincha Volta pro hotel Eu tinha me preparado Psicologicamente Em três dias Eu tive que dar conta De um atestado Remédio contra parasita Interno e externo E ir no órgão do governo Lá E tipo Foi muita sorte A mulher foi Grossa no telefone Um amor Quando eu cheguei lá E aí depois de três dias Eu fui e viajei de novo Viajar com gato Não é fácil Então assim Tem que ter muito planejamento A passagem Depende Quando você tá andando Dentro da Europa Acho que é uns 50 euros Pra transportar Esses valores devem ter mudado Tá E transporte entre continentes Acho que é 250 Que eu paguei Ai Esse dia Acho que foi o maior perrengue Que eu já passei na vida Como você adotou O nosso cristal peludo Gente Eu tava voltando De uma casa Da minha amiga Ju Um beijo Ju Foi 14 de janeiro De 2012 E aí tinha uma gatinha na rua Muito magrinha Brincando assim no vento E ela era toda peludinha Mas ela tava com sarna Eu nessa época Eu resgatava muito animal Tipo Dava abrigo temporário E aí eu falei assim Nossa Tem que cuidar dela Aí fui Levei pra casa Dei as vitaminas Etc E aí Desde o primeiro dia A Malu foi muito apegada Essa história me emociona muito E aí Eu tava lendo um livro Que é a bússola de ouro Nessa época E aí fala Eu sempre quis ter uma gata fêmea Peluda Tipo Exatamente do jeito que a Malu é E aí no livro Falava que o personagem lá Tinha uma gata Cores do outono E aí A Malu apareceu Eu não ia ficar com ela Mas Minha mãe não deixou Ela falou assim Breno Depois eu trabalho tudo Por causa da sarna Ela tinha que tomar banho Constantemente Por causa do remédio Etc Ai gente Depois disso Nunca mais larguei a filha Assim que eu adotei ela Na verdade Ela que me adotou Aí você só pega Outra de Malu Vou chorar mais Conta mais sobre Como você adotou a Malu Como você levou ela pra Estônia Pra levar pra Estônia Eu morava na Polônia Aí eu deixei Ela com o meu ex Por um mês Porque eu não podia levar ela Porque eu não sabia onde eu ia morar E também eu não tinha dinheiro Pra levar ela Eu fui em julho Na verdade Eu só peguei ela Em outubro E gente Todo dia Eu queria muito a Malu E aí depois que eu peguei ela Acho que eu tenho um vídeo aqui E aí eu fiquei tão feliz Foi quando eu comprei a câmera nova também Essa aqui que eu uso pra gravar vlog Ai filho Você tá aqui escutando Seu pai chorar Onde você encontrou a nossa Cristal Peluda Nesse vídeo Nesse vídeo Mas vai ter parte 2 Muito obrigado Por a sua companhia Eu quero deixar um beijo Nessa bochecha Um abraço bem apertado Porque eu te espero No próximo vídeo Neném Tchau